Um dia, há 35 anos, numa sexta-feira, no fim da tarde, como fazia todos os dias, meu pai chegou e tocou a buzina do jipe, porque no Paraná se usava jipe na época que os Estados Unidos eram de terra. E nós, como fazíamos todos os dias, os filhos, corremos em direção a ele. Alguns aqui já viveram a situação, um tempo em que os filhos corriam em direção aos pais. Já conhece gente que vira e fala assim, sabe com o que você está falando? Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Se juntar, o bicho foge. A finalidade dos jorrascos é se encontrarem. Os jorrascos têm que ser demorados. O que ele serve para demorar? Hoje você tem pai entrando e cada um, depois, toca. E dentro do jipe tinha uma caixa. Aí ele tirou a caixa, carregou a caixa, colocou-a sobre a mesa, abriu, e dentro tinha uma telefunca preta e branca, a válvula com os pezinhos de madeira palito assim. A partir desse dia, nossa vida mudou. Primeira mudança. Secretaria Municipal de Esportes informa, sai no assoalho parecido, aí entra a telefunca e meia que eu sei. Segunda mudança. O sofá fica de frente para o aparelho. Terceira. Nós não conversamos mais. Você diz, não, mas não é assim. Eu ligo a televisão e desligo. Não, nem sempre. Eu faço programa de TV, eu sei como é que é. Se você olhar, hoje, oito e meia da noite, tem sessenta milhões de pessoas paradas olhando. Jornal no colo, prato no colo, revista caras no colo, crochê no colo. Aí faz assim, plim, plim. Aí levanta o jornal, o outro pega o prato, vai até a cozinha. Aí faz assim, plim, plim. Aí volta outra vez. Até dormir, porque agora tem time, dá um babando ali mesmo. Aí você está ali assistindo e não pode conversar. Aí o filho fala, sabe, pai, sabe o que eu queria te falar? Não posso nem ver o jornal? Trabalho o dia inteiro, me bota, não posso nem ver o jornal. Mas, pai, eu queria falar, peraí, aí vai aumentando. Perceber que você não quer voz de humanos ali. Aí a filha fala, ó, mãe, sabe o que eu queria te falar? Minha novela. Não posso ver a novela? Me acaba, eu trabalho o dia inteiro, vocês vão me matar de tanto que eu trabalho, não podem nem ver a novela. E aí tem uma geração que está ficando meio isolada em algumas situações. Está ficando meio à parte. Não é que a tecnologia não sirva, ao contrário, é das nossas conquistas a mais funda. Mas ela não pode fazer com que a gente abandone algumas coisas, que é a relação entre as pessoas, a qualidade de existência coletiva. Por que eu falei disso da TV, dessa história? Porque algumas coisas mudaram. E ela desnorteou algumas pessoas. E aí até eu pego alguns exemplos. Querem ver como a velocidade da tecnologia é grande, a ponto de a gente perder a referência? O que não existia dentro da sua casa? Não porque você não tinha dinheiro, mas porque a tecnologia não estava disponível em larga escala. O que não existia dentro da sua casa, em termos de tecnologia, há 20 anos? 20. Foi agora, hein? 79. O que não tinha? Videocassete. Videocassete. Atenção, videocassete que é uma tecnologia que já está indo embora. Aliás, o seu, você quase nem usa mais. E com a internet a cabo. E se sair essa outra geração, a satélite, aí muda mesmo. Você não vai mais ter videolocador, porque vai ser virtual. Lembra o videocassete no Brasil de quando é que ele começou a sair em larga escala? 83. Ele começou a sair em escala. Se você tem um filho ou neto de 16 anos, ele tem a idade do videocassete. E era tão caro que você comprou o seu num consórcio. Saibam, os mais jovens aqui, que vários de nós compram o videocassete em consórcio. Onde que está o videocassete hoje? Está lá. Você até usa de vez em quando. Mas não é lá essas coisas. É uma tecnologia que já está saindo. E aí eu faço um desafio aqui. E eu duvido, duvido, que nesse auditório, composto por pessoas que trabalham em uma das áreas mais avançadas dentro do nosso país, no campo da tecnologia, no campo da publicidade, da telefonia, eu duvido que haja 30 pessoas que saibam programar um videocassete. Você não sabe. Sabe quem sabe? Você é um moleque de oito anos. Tanto que quando você quer programar alguma coisa para gravar, você chama ele e fala, arruma essa porcaria aí para mim. Sabe como é que você sabe em casa que não tem criança? O reloginho do videocassete fica piscando. Aí a pessoa toma uma providência inteligentíssima, quer jogar uma toalha em cima, um lençol ou puxar da tomada. Que aí, em vez de aprender a lidar, vai e tira da tomada. Mas um moleque, seu filho ou neto, passa com 10 anos de idade, vê aquilo piscando e diz, vai lá, arruma e passa. Onde ele aprendeu? Você ensinou? Você não sabe. Nós ensinamos na escola? Jamais, nós não fazemos a mínima ideia. Ele nasceu sabendo? Nunca, é impossível. Um ser humano não nasce sabendo. Onde ele aprendeu? Guarda essa ideia. Onde ele aprendeu? Obrigado.